Boa tarde, gente. Rapaz, que situação difícil pra esses sertanejos, né? Depois dessa zica de pegar esse rango mais bolcionário e humilhar os pobres e o nordestino. Que zica deu pra esses sertanejos, né? Parece um castigo, né, rapaz? Os caras tão quebrando cada dia mais, né? Zezé do Camargo ia fazer um show hoje em Fortaleza. O show foi cancelado, gente. O show de Zezé, que era hoje em Fortaleza, foi cancelado. Foi cancelado o show, hein? Pra você ver que zica tá dando esses sertanejos, né, rapaz? Como é que escolhendo o nordestino, maltrato o nordestino, passa por cima do nordestino e quer fazer show em Fortaleza, Zezé? Procura teu lugar, Zezé. Vai tomar conta da tua ivaca lá na tua fazenda. Esquece isso aí, rapaz. Além de ser final de carreira, tá aí quebrado com a dívida de milhões e milhões com a Receita Federal, rapaz. Lá em Fortaleza nem é que eu curto mais tuas músicas, não, Zezé. Principalmente você que descolhambou o nordestino e os pobre e o favelado. cuspiu pra cima, agora tá aí, ó, nessa situação, show de Zezé de Camargo, gente. Foi cancelado hoje em Fortaleza. Não tem show do Zezé de Camargo em Fortaleza, hein? Tá quebrado o homem na emenda. Valeu, gente. Tchau, um abraço, hein? Se inscreve no canal aí, dá um likezinho, curte e compartilha esse vídeo e comenta sobre a situação desses sertanejos. Pra receber mais informação desses sertanejos quebrados. Ok, um abraço pro amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Estamos juntos, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau.